O que é que você busca a felicidade do rei, mas eu não sei o que é isso. Ô, Manu! Que bonitinho, olha, velho. Eu não vi que estava aqui. Olha, velho, olha que fete, menina. Que bonitinho. João, nunca escuta, já está vermelho, olha. Levanta, mano. Levanta, de pé, de pé. Ah, mas é vadia. Me fala, seu filho. Não deita. Ô, João. Ô, João. Dá a mão para a Manu e pula os dois para ver. Levanta, Manu. Pá, Manu, ela está perdendo todos os meninos, Manuela. Levanta, de pé, Manu. Não vai cair. Não vai cair. Não vai cair. Vai, levanta de pé. Vai, agora vai de pé, vai, vai. Não deita, não deita. Vai lá, Manu, vai lá no meio. Não vai cair um imbalo. É, você vai cair um idade. Não vai cair um imbalo. Vamos, você vai cair um imbalo. Vamos, você é a maior da de pé. Ó João! Ó João! Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Cuidado. De pé, Manu, de pé, vai. Pai, eu tô fazendo essa vergonheira agora, e você não aproveita que é grátis. Se eu tô fazendo essa vergonha, por favor, não é? É o primeiro que eu tô fazendo essa vergonha. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Essa foi foda. Essa foi... Essa foi foda, essa foi foda. Essa foi foda. Foda. Legal, vamos lá na outra. Vamos lá, filha, o filho. Vamos lá na outra. O Arnaldo quer pago. Filha. É a primeira vez que ela entra no nosso canal.